Eu achava que era fácil largar o álcool, bebi 23 anos, a hora que eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro, é como todo mundo fala né, todo mundo que é alcoólatra fala a mesma coisa, paro a hora que eu quero, ninguém manda de mim, eu bebo, a hora que eu não quiser mais eu paro, isso é problema meu, mentira, você não consegue parar, é a coisa mais difícil que tem, você está se enganando a si mesmo, você não consegue mais parar, vai ser com muito esforço para você parar com o alcoolismo, não é fácil, eu achava que era fácil, eu paro, a hora que eu quero, gente do céu, é terrível, é terrível, tem que lutar muito, muita força de vontade, é uma batalha, mas cada 10, 3 conseguem parar, então seja rápido, entre no grupo dos 3, porque os 7 vão morrer do álcool, pense nisso, pense nisso, pense nisso, em qual grupo você quer entrar, nos 7 que vão morrer, ou nos 3 que vão conseguir parar, esse era o meu pensamento, foi o que eu aprendi, que só 3 conseguem parar, aí eu entrei para o grupo dos 3, aí eu consegui entrar em abstinência do álcool, há 21 anos, mas é difícil, se cuide, porque é difícil, boa sorte.